E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. E aí pessoal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, ative o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho pra receber todos os vídeos. E você tem o puto no bolso Olha coitado, quer que eu pague o seu Uber também meu alinhado Você tá ligado de você né cria, pula também Só que uns inventam outros copia Não, não, você foi o primeiro Sem maldade você é rima pro dinheiro Não pago o Uber não, você tá fudido Não valorizo quem paga, fica na cadeira Eu remodelo pro dinheiro Tá de brincadeira, você acha que é de gratidão Tá enchendo e mexendo a ver É vendo pro dinheiro, eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar, então vai na missão Você enche geladeira, eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo morre com fome, garanto que eu morro só Você não vai morrer com fome, eu sei Johnny MC Se eu resistir, você vai continuar a ti Porque você sabe também que esse bagulho é assim Se eu tiver do tempo, quem nós sabe dividir? Bota o pé do suficiente, você pensa realmente Se você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas você tem? A verdade é não ir crua Vai morrer, vai morrer, vai morrer pro marreto Tem o Onel porque o Johnny ficou com medo Né não? Por isso eu sigo improvisando Vou botar a cara pra dentro Pra ter volta com o bimento Essa é a parada Você sabe que você não rima nada Eu com medo de você nessa parada Quem que te amassou no quarto round aqui na semana passada? O que é o quarto round? Aquele round horroroso Que foi uma guitarinha e resultado duvidoso Tem meu irmão, eu vim pra te matar Aproveito o quarto round que eu já tô pra te comprar Mas eu falo de resultado duvidoso, esse é o CEP Se não tem dúvida, não tem rap Mas você viu como é que é a revolta Quando o freestyle é bom, o freguem sempre volta Muito legal ser suporte Cê acha mesmo que essa rima é forte? Sabe por quê? Que agora você ficou cabresco Pimenta no cu dos outros é refresco Pode uma não rima daí, vem cá ou não Mas eu vou descer e eu vou falar pra tu Vou descer pra enfiar mais pimenta no teu cu E agora, vem teu filho, vem teu filho, vem teu filho Vou descer pra galera Pra galera, o Johnny vem e pular Vai voltar sem camiseta, sem tênis e celular Você acha legal? Arrombado Essa que você vai perder Vai chorar lá no canto frustrado Não dá nada Volto sem camiseta, mas eu ganho uma batalha Você tá tirado pra dizer tá aliado Cê quer normal ou você quer autografado? Sério mesmo, cê já tá até bagunçado Eu fiquei pensando como cê vai ganhar improvisado Porque você tá com a cara aqui que vai ser amassado Juro minha porra, você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado Então mas tá tranquilo, papai outro favelado Porque não adianta ficar com essa cara de boy Seu corpo vai parar lá em Niterói Mas fala lá em Niterói eu me concentro Sabe muito bem que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui eu tô atento Olha quem me fala que eu tô amassado Johnny cara pra dentro Vou parar em Niterói, não pivete Eu vou lá na batalha do cut ao kit, não kit e pet Se eu pedir que eu tô no beat Eu vou bater montando de SP até Nikit Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei Caraca, ainda bem que isso eu já sei Porque cê sabe como é que é meu mano Pega é pra dentro que ela vive esquivando Essa você nunca escutou Sem maldade, speedball, speedball Uma grande novidade Você não anima Viu como que cê tá perdendo com a própria rima E propré rima meu mano, deixa eu te falar A novidade é você conseguir rimar devagar A novidade é que na função É que Xeraita não falou que cê é o maior campeão Meu mano, eu sou o maior campeão Chega o mano, vou fazer uma improvisação Pode pagar o cut que arrebenta Eu rimei devagar e te batei na marcha lenta Esse é o proceder, marcha lenta Combinou com você Meu mano, eu mando o show Não transa, não fuma, não foda É fácil fazer de beat flow Você é o Nalinho Eu mando a hipropisação Para de ver ter essa Johnny Você nem tem mais pulmão Se animar no calco é no gatilho Meu trans não ganho batalha Ainda tenho dois filhos Você percebeu que sua rima Pra conquistar o terceiro foi bacharia Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só A pela pederastia Não é desse jeito Eu vou falar como é que é Cê tá ligado Pra correr de mim é melhor que cê fuja O míssil deu a volta Mas ele não voltou para mim Voltou no meio da sua boca suja Você fala do meu argumento E acha que cê manda bem Mas pra ganhar o primeiro Cê falou que tinha ganhado também Paz, até porque Desculpa, mas de abacalho Ele me enganhou, me engança É um prato que se come viu E o meu tag tá frio pra caralho Aí parceira, cê tá ligado Que agora eu vou fazendo rima de improvisação Contra o Prado você já perdeu Porque cê foi vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato Que se come frio A cena ficou quente, patujão Porque a vingança é um prato Que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão De verdade Sabe que eu tô causando Seu fim Qual foi a causa Da morte do Prado Aqui tá escrito Que é porque Tá queixou contra mim Eu falei Ele falou de boca suja Porque eu falei Que ia enfiar o misto Bem no teu cu Então demorou Trago a esperança Hoje o vingança Vai virar um x de xabu Demorou, só que agora Eu vou batendo na sua cara Sem maldade Tá ligado que agora Tá pra trás Você falou que você Tá acertando em cima Do meu erro Cê viu um agora Cê não vai ver mais Sabe por que agora Eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui Agora esse é o stake Eu te mato tipo under fake Erra no erro Dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse under fake Manda trazer a cadeira Canta Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí Prado Você tá muito emocionado Cê perdeu pra sua própria emoção Demorou, parceiro Só que agora Você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira Pra amassar Cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada Vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira Eu vou te jogar na corda Depois vou dar um sucesso Pra ver se acorda pra vida Então aperta pra cima Pra baixo E no instrumental Hoje o microfone Vai ser ar Mas esse cenário meu especial Tá cheio Você tá uma mão especial Mas ele Só até de erro Demorou Isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou Em cima do erro Do Prado Do segunda Que não pode ar Sou eu Tá bom Então vamos fazer assim Sua avó tá passando Bem mais visão Do que o Tavim Meu irmão maltrata Só que tá passando visão O Tavim morre de catarata Ela só tua gima Mas você pegou a 8 Se apressou Então também vão fazer 8 Aê rapaziada Ouve algum engano O Tavim Tá com 16 É 4 anos Aê rapaziada Aê 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 A gente tegei Na 4 anos É seu biquí Faz igual melody Estou no início E dá tuas Com uma hamburguesa Aê Fugão Você não tem a rima É catarata Te aponto na catarata É a melody Mas não tem melodia Amigo Na moral Seu falsete Tá em dia Aê Pelo amor de Deus Irmão Se você é a melody Então fala pro Faustão Aê Então mano vem Eu faço aqui o fim Eu te ganho com o faxete Aê Você não ganha essa parada Só não faxete A sua rima é mais piada Aê rapaziada Esse bode é o lacaio Algum pirata Vem buscar o papagaio Aê 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 Eu te amo Aê 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 Wilde Aê 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 Eu entendo você, eu entendo você, eu tô te criticando mano, eu entendo você, a diferença entre mim e você, é que você teve tempo pra estudar, eu tive que trabalhar pra comer. E o que que eu fiz? Você tava na minha casa, segurando meu suor, olhando as gotas de charme que eu deixei pra trás? Não, você vai é cair pra trás, opinião é igual a sua, eu já escutei dos capatais. Mas a minha é minha, você sabe mano, eu te amasse em cada linha, e opinião sua também já escutei um montão. Não dá minha vida pra nenhum deu satisfação, a diferença é que eu não indiquei a sua, e com você veio aqui em cima, e criticou a minha, esse é o Johnny, quando argumenta ele aperta, não entende que ele é só um jovem que vai fazer. Foi mal, rapaziada, não tive tempo de estudar, infelizmente a minha escola foi a rua, eu tive que abandonar cedo a minha geração, pra investir no freestyle e conseguir salvar a sua. Exatamente, exatamente. Eu mato esse branco no trio, é, eu acho esse frango no grill, porque não importa onde você esteja, eu te bato em qualquer lugar do Brasil. É, ele queria vir para São Paulo, a situação aqui ficou barril, porque os moleque é caro, e quando chegou perto do cante explodiu. Cala a boca mano, eu faço improvisado, você tá muito acelerado, você pisou num canto e nada, sabe muito bem mano, que sua ideia é burra, me bate em todo canto do Brasil, colei no teu estado e tu tomou surra. Eu tomei sua, para o seu trio, mas acho que você esqueceu, de quando você chamou pro x1, o Dudu, cante, você perdeu, ah, quer falar de qualquer lugar do Brasil, pelo amor, eu to acelerado, eu não tiro pé do acelerador. Cala a boca o x1 nunca aconteceu, agora mano pode pá, então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar, sinceramente meu mano, pode pá truta que eu atinja agora, pra mim tudo você fala demais, até hoje tá se garantindo com tua história. E o cara que só fala de aldeia, esse aqui é meu papel, se queriam ver uma batalha de nível, tinha um Prado e um Neo, mas já que não tem aqui eu vou convidar, porque eu já expliquei, eu falei para os caras que eu só faço história, porque eu fiz tudo que eu falei. Ei, a batalha é contra mim, mano, você vai tomar um coro, você quer ter relacionamento com o Prado, vai lá e pede ele em namoro, ei. Caralho, eu tô na tua frente, cante e é competente, faz o verso do outro daí, em frente. Tenho maior consideração por você, e sei que você é meu amigo, Prado, o cante tá muito fraco, por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar um seu cu, eu imprimo vocês três de vez, não importa se for no U.S., em São Paulo eu posso fazer todo mês. Ei, vai batalhar com ele, até porque ele não tá pronto pra briga, pelo que eu tô vendo, tem mais um espacinho na tua barriga. Ei, para com isso, eu te falei que ia tomar uma surra, hip-hop pra mim é compromisso. Chegamos no momento decisivo, sobrou o fraco do Jaya, tiraram dor do meu trio, nadaram, nadaram e morreram na praia. Vou te bater de novo, eu tô tendo rejavu, tá aquela ver no espírito santo, que eu spank em você junto com o Dudu. Para de falar de passar do mano, cê sabe que você tá louco. Nadam e morreram na praia, tô na praia com a água de coco. Olha só mano, cê sabe nada meu mano, agora eu falo pra você. Ei, eu nadamo, 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 essa é a Cielo, pode ver. Tá ligado que eu faço essa rima, esse mano no final vai tomar um pau. Cê tá bebendo com água de coco, eu te ganho e curto férias em litoral. Sabe como é que é, pra mim você nunca foi repentista. Depois que eu matar o Jaya, eu vou partir lá pra baixar dessa artista. Eu já termino esse mano agora, meu mano, cê sabe ligado. Você não tá no litoral, termina aqui, é dourado. Mano, eu acabo contigo, meu mano, agora eu falo por favor. Ele quer falar de praia, Jaya lá de Salvador. Yo, yo, moça, que foda. E o que tá ali é em 3, 2, 1, rima. Cê sentou pra arrancar grito, não tá pronto pra guerra. Então deita, que hoje você pá debaixo da terra. Ele é de Salvador, eu sou verdadeiro. Você quer ver mais praia do que no Rio de Janeiro. E o que tá ali é em 3, 2, 1, rima. Digo que eu sou de Salvador, vai tomar rasteira. Mostro pra você, isso é capoeira. Isso é Salvador, olha na moral. Só pra te lembrar, lembra a parada do mortal. Que incrível, hein, mano? Caralho. Esse moleque é doido. Freestyle, 3, 2, 1, rima. Eu não sei por que voltou da aposentadoria. Quem não ganha na rima, apela pra coreografia. Vai se fuder. Eu já tô cansado de bater em você. Coreografia, esse mano é loque. Te mato agora que eu sou hip hop. Eu provo que ele tá de hip hop. Ai, preto, ganhei no Tik Tok. Barulho, cadê o barulho? Você falou de matar ou morrer, você já entrou no B.O. Você tem essas duas opções, só que eu sou diferente e eu tenho uma só. Até porque eu vou tá explicando, cê tá ligado que eu não sou vacilão. Próximo passo é tudo que eu tenho. Entregar o que eu tenho não é uma opção. Posso falar, porque o momento vai ficar. Eu não posso me perder. Quando eu nasço pra ganhar, eu tô pronto pra matar. Eu não nasço pra morrer. Sei que um dia vai chegar, mas eu tô pronto pra tocar até acontecer. E se você tentar, vou garantir que você nunca vai resolver. Tá entendendo, se você vai ficar irmão. Não tem pra onde você correr. É porque não é somente vou fazer confusão. Como se absorver? Porque eu tô me cebando de uma copa. Esse jogo é tu calado. E agora que eu tô falando pro povo. Próximo nome do jogo é prato. Tô tomado na lata. Vou fazer esse jeitão. Cê tá ligado que eu já tô na linha. Fogo de artifício é quando tem droga na quebrada. Mas vai ter quando tá favela na telinha. Tô falando de fogo comigo agora, mano. Tá ligado que você vai morrer. Pode falar de fogo. Vou ensinar coisa a você. Você é montanha. Calma, seu moleque. O que é uma montanha? Pro mal, não é do trap. Tô ligado. Calma, tá ligado. Vou falar de novo. Tá ligado. Tá ligado. Vou falar de novo. Tá ligado. Tá ligado. Minha carne não vale nada. Carne preta é mais barata. Tô metado. Como eu faço, cê não vai pegar. Vou fazer isso aqui. Mano, eu vim só pra te matar. Quebra meu espelho. Você é tão ruim. O que é o espelho? Fala isso. Espele em mim. Quem tá fazendo isso não vai dar aqui pra você. O que é isso? Eu faço, mano. Isso que é LAP. Mano, calma lá. Chego agora, MC. Flow verdadeiro. Desde 2018 fazendo isso aqui. Não tem sentido porque eu vim pra rodar essa carniça. Vim pra rodar a carniça, isso não é crime. Ele passou o round atacando o Flamengo. No Rio de Janeiro, cê fala outro time. Bata suave, irmão. Cê sabe que o rap já invade os rádios. Já que você quer falar sobre o jogo, seu parceiro vai para fora do estádio. Mas você já vai morrer quando eu canto nessa linha. Porque seu voz se cudei. Você só tá por polinha. Quer falar do seu ringão, você só tá por gracinha. Quem sabe do RJ, essa pipoca que torce pro Flamengo. Não é só ele, a bandeirinha. Não é só ele, a bandeirinha. Mas você só tá de brincadeira. Descer na ladeira, tá perdendo a linha. E você ficou reclamando. Chamei de galinha e balança as asinhas. Quando você tá perdendo a rima, perde a disciplina e começa a fazer a dancinha. Eu tô fazendo a dancinha. Eu tô no amoral. Porque você sabe bem que eu tô no instrumental. Sério mesmo, RJ? Esse que é seu reprise em tente nacional. Eu sou terceiro arrombado, desço a ladeira de bike. O meu freio é manual. O seu freio é manual. Vai morrer hoje e amanhã. Se eu tô num tal underground, relapogou Marquinho. Eu sou o Rolimã. Ei, ele não entendeu. Aí meu mano, você toma um pau. Realmente eu sou do nacional. Sou relapogou Marquinho. Cachau. Você vai querer que você não é pistoleiro. Você pode fazer cachau. Porque você não é artilheiro. Quando eu quimo, desanimo. Sabe que você é bombebeiro. Se eu é Marquinhos do carro, você toma um rodo. Porque eu sou o bequinho zagueiro. Ele é Marquinhos zagueiro. Então você não é MC. Vai perder porque é o PSG. Eu sou o Benzema. Vindo real, Madrid. Meu mano, você tá em perigo. Pode me chamar de Vinícius. Que é uma malvadeza que eu faço contigo. Eu vou te matar e vou te enterrar no piscina. Aí eu vouzinho. Esse é o proceder. Vou no Casa Branca. Casa Branca é pequena pra você. Não é pequena pra você. Os cariocas realmente acham que vão mandar em SP. Só que eu que tô aqui. Eu mostro, cê se fudeu. O aposentado do cante, o macote do coliseu. Ele falou que é o mascote do Coliseu Eu sou o mascote e o maior campeão sou eu Amigo, respeita ou você vai embora Tem o tanque e o Coliseu Você tá chegando agora Tô chegando até agora Mas isso não é então Porque isso é o gol e isso é malgratidão Chega agora e a gente tem representatividade Mas esse é o terror pra eles Eu achei foda quando a rapaziada te escolheu Você subiu no palco e falei Esse menor já venceu Mas você falou que eu sou fudido Eu sou aposentado Então por que você te tirou foto comigo? Esse menor já venceu, deixa eu ver Que contra o plano derrota foi você Ele é o maior campeão do Coliseu Desculpa, maior campeão Eu prefiro que a arte Você não contou a viagem toda Uma parte ficou em autêntico Você não falou quando você foi levotar Pai no banheiro Começou a dar e causou a turbulência Não falei tudo no meu ataque Eu lembrei agora lá da área de embarque Geralmente embarca quem tem pão e quem tem dinheiro Passageiros com 300 dentes embarcam primeiro Mentira Esse é o vacilo Primeiro vai criança Primeiro vai menino Primeiro vai quem tem bicho Menos quem tem estilo Mas primeiro de tudo Vai quem tem mais de 300 quilos Não é mentira Não é real Não existe acento preferencial Você ficou no primeiro banco Meu parceiro Que o piloto falou Ficou mais feio Morre primeiro Se quiser mentira sua Tá ligado que cê não é nenhum nerd Você que foi na frente Mas caso o avião batete Seu peito serviu de ervete O ervete sou eu O avião se impactou Agora vocês entenderam como a cara entrou Mas venham morrer primeiro e ser eterno Falou que cê morrer primeiro Por cê ser o primeiro a escutar o capeta do inferno Ah, você falou Primeiro eu morri mais feio Você não vai primeiro Porque senão o inferno vai ficar cheio Ah, deixa eu falar pra você Como é que é a cena Seu peito te vai guardar o capeta De novo você reparando o efeito de homem Eu já falei, Johnny Tava inveja por silicone E quando você chegou no inferno Foi uma aparição O capeta foi embora Sob nova direção Eu nasci numa casa Sem prato Por isso pra minha mãe vou dar uma prada E mais que isso Comida no prato Por isso agora, mano, cê vai ter que entender Meu parceiro Que ficou construído um legado Não é a gente só os dourados Mas é neles que eu caminho Pois eu sei, mano, que quando eu olho no teu olho Eu não me sinto sozinho Sei que você também tem um sonho como eu tenho Então agora você vai ser capaz Isso é hack contra outro hack Vamos ver quem tem dois, dois, um sonho a mais Eu tenho um sonho como você tem E tenho milhares de sonhos como os meus E tenho planos imagináveis Eu tenho que ele só conhece Deus E quem tá comigo, quem corre o perigo Quem já passou minha fome Quem sente o seu sinto quando eu olho no olho do outro Pega o microfone Tá entendendo o tio Eu vou ter que explicar Que eu já vim do credo Cláudio e guri, eles querem o regional Aqui é guri barreto Que bom, que bom, cê não viu Se mandaram de repom por viu A minha diferença pro negão É que eu ganhei os 20 mil Pode crer, eu tiro o chapéu Mas com seu ego subiu E caiu o doido que é de papel Hoje você tá vivo Digamos, é tipo um pastel Você ganhou os 20... Não Quem ganhou os 20 mil foi Nel Caga Quer que eu vá na minha conta Vamos entender como fica Com essa sua rima pronta Você é uma bababa Tá tonta Passa pra eu dar uma pisada Fala que eu não ganhei Com os investimentos Na minha quebrada Tchau Eu também tô investindo na minha Eu sou cachorro Pugir carrocinha Tudo isso agora, parceiro Vai tá se inventando nessa rinha Você acha que só você tem sonho Tudo entendendo A rima é hilária Eu quero saber de valores E reais Tem isso morais Não dá sono É isso Pai Eu vou te falar o que que faltou Faltou moral Faltou verdade Pra você falar que outro ganhou Pra mim foi eu que ganhei Sem maldade cê pular na bala Porque a lágrima no olho da minha coroa Vale mais do se você para Pode ser Agora eu falo que essa é gracinha Você vê A lágrima no olho da sua coroa E no pelo da minha Não tá entendendo nada Por isso agora a mim Você não se compara O meu cheque de 20 mil pivó Reduzou pra enxugar a lágrima do J Quando cê quer chegar na minha cara Eu já esprendei Então se esquiva Que o prado vem te batendo Tá vendo qual que é a minha brisa Eu tô vendo assim com a coroa Sem maldade que eu sou da favela Me apresenta a mulher que te fez Que eu peço desculpa e matar o ente dela Que aí bravão Agora qual que é Não vai desperdiçar o segundo round Falando que eles não sabem o que quer E sem maldade Não tô buscando um pé A sua alma sem vaidade Eu levo sabe qual que é Pra aquele lugar onde você acha que impera Só que meu levo de baixo da terra Na cheque de palmo E nem catorna Cê acha que é de um duízo A exército oposto Ei Sinceramente eu vou te alotar Embaixo da terra Relaxa que já já você para lá Ai Eu faço improvisado Sou cante MC Contra Pazé MC Contra Jurado Aê Panita do Fãs É batalha de rima Por isso Que eu chego com o meu nível acima Mano é alguém igual Mostra Rhymes Cinco papas É Eu só te mando Putty Lang Ei Essa é minha glória Então cê fica fodido Eu vou te mostrar o porquê da minha história É porque ela foi cumprida Num lugar onde uma batalha era assistida Todo mundo tava vendo Mudar várias vidas Cê só era o favorito da sua torcida Mano que não Eu já passei junho Antes da aldeia Eu já era o maior campeão Do Santa Cruz Aê Nunca me resolveu Antes do Santa Cruz Eu dominava Rude e deu Aê Não leva a mão O pacuinha de quebrada Ele é o maior campeão Do Santa O MC Não entendendo nada Olhando e dando risada Não leva áudio Trocadilho Uma pá de nada Ah Cala a boca Isso é fácil Olha quem tá tirando A história do Santa O MC Novato Ah Para com isso Faça o meu papel Olha a grande história dele Better hell Better hell Não leva áudio 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 Eu tenho poder Essa questão Eu Os pais Os pais Os pais Os pais Os pais Eles falam embora O O 應該 Ele é bom boneco, mas não ganha nada, o gancho não ganha nada, a sua fecha Faltou, faltou, faltou o fã, faltou o fã. O fã, o fã, o fã, o fã e o fã, o fã também, se não, você é uma porra, entendeu? Porque são uma vez que não vem comigo, que é um fã. E o fã do fã do fã, o 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 fã. Amém! João Mouras O que é isso? Tô lá, cara no prato, milhares de topo,하겠습니다 Isla mais no seu rito, na terra, rosa, desfastela, costura do pessoal Fala a mão, né, ninguém tá costura Mano, de um favor, ele fala essa costura Cê só vão ser o fã, né, eu vou passar A minha irmã, minha filha, eu tô indo na escola Fala! 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 Aí, aí... Fala! 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 Eu não sei nem o que eu vou encaixar Mas eu tô vendo que você tá tendo no até me intimidar Sendo que eu vejo medo no seu olhar Não posso fazer muito mais que rima, muito mais que improvisa Só por isso tem que o Zinha tá nessa matina Ela sempre muda o clima Você é gordinho ou eu sou gordona? Então bozão de gelatina Mas favor, não vem me forjar com esse papinho Que eu sou o hip-hop e eu mantenho no meu caminho Cê tá ligado que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo que aqui não tem brincadeira Mas eu não sei o que eu vou te explicar Sem maldade no seu medo Beijo donado, botinho finado Ou pate da barra funda Que o mundo é grande e me gira em torno da sua pumba Que rima linda Você falou que aqui não é brincadeira Pois contra a devilzinha sua rima tá a puta Que puta hipocrisia desse MC Como não é brincadeira se eu sou nevinha Essa montanha russa Faz favor, não é que essa brincadeirinha Vou batendo em você ou acabo com a devilzinha Que rima linda O prato fez pro mental Acho ela linda mesmo Então tenta fazer uma igual Eu vou te copiar Por isso que até não chega para se expressar Fazer uma igual eu tô potente Olha o meu físico, olha o que eu faço Mas de prata é diferente Já bom Mas tudo que cê fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu eu lírico Ô amigona Nessa aqui você sai torto Entendi que nada a gente torna o seu corpo Ele mandou a mesma rima E a Davi teve grito Que puta hipocrisia Por isso a cultura é Você não entende A cultura é estreita Na próxima deve eu dei Eu mando a mesma rima Aí eu sou meu cruzão Aí cê fala da puta O round game cê nem é não A satisfação Me mando o FNP Segunda vez que eu batalho com você Na primeira deu ruim Você fudeu Vem jamais se aposentado E ganhou o seu Mas eu sabia que você chega tranquilo Senão você que vai se aposentar Porque você sabe que eu chego tranquilo E já vim pra te amassar Me olhando por daqui Mas tá me olhando com o de lá Vou fazer o de lá cegar Pra você parar de me olhar Tá bom, você foi sem argumento É que um eu olho pro seu olho O outro eu olho pra cara fazendo Não é meu cruzão Pega a visão daquilo que cê fala FL tá chegando calmo E mandando você vai pra bala Eu não vou me aposentar Sou MC de quebrada Favela do sonarguilheiro Sem carteira assinada Cê não entendeu Que meu ponto é arruaça Assinada é meu praça É a quadrilha da fumaça É a quadrilha da fumaça Cês deram pra entender? Favelado pra caralho Do bonde do narguilheiro Ah, cara de graça Ah, sua irmã tá aí Igualzinha fumaça É o filho da puta Troca levada Troca levada Só que você se perdeu na labuta Volta pra cruz Porque Jesus também andava Junto com as prostitutas Mesmo que você não tá entendendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é muito fácil tá do lado forte Depois eu não entendo Só tem que me ouvir Tá, eu fico do lado dos pratos E presto minha força Vem eles pra seguir Não vou ficar insistindo Eu não queria evoluir Não queria falar Do bagulho sobre sua mãe Só que aí você não pegou O lado ruim Cê só querendo Vai vir me tirar Nas ideias Nós sabíamos me trocar Mano, na onde cê mora Filha da puta É o jeito que a gente Cobrar o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando Com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia Numa improvisada Quando chamava de filha da puta Era a hora que nós Carria no burrado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh